Hoje, dia 10 de setembro, dia mundial de prevenção ao suicídio. Os amados, é um mal que tem assolado, é uma pandemia, posso dizer assim, que tem assolado o nosso Brasil. Milhares de pessoas têm suicidado, milhares se suicidam durante o passar do ano. São muitos problemas psicológicos, neurológicos e muitas pessoas que estão dando fim à vida. São problemas espirituais, é um resultado de uma geração que está doente, de uma geração que precisa de Deus, de uma geração psicótica e neurótica. Resultado de uma geração que não encontra resposta para a sua ansiedade, não encontra resposta para o vazio que há dentro de si, a ponto de dar fim à vida. A gente fica com tristeza de saber que o nosso Brasil é um Brasil que bate quase o recorde em quase todos os países em suicídio, todos os amados. Isso não aparece, isso não incomoda as autoridades e a gente precisa de ajudar. A gente precisa de fazer nossa diferença, a gente precisa de abrir a boca e falar para que as autoridades acordem quando isso aí. Também precisamos estender as nossas mãos e poder usar os meios de comunicação para poder ajudar as pessoas que estão passando por esse momento. Quantas pessoas estão dando fim à vida? Quantos pais de família, mães de família, quantos filhos? Quantas pessoas tentando suicídio e se matando dia após dia sem esperança nenhuma, amada? Eu digo para você, meu amado, é uma coisa terrível quando alguém chega a esse ponto de dar fim na vida, de entender que a morte é a melhor saída para o seu problema. É tão triste ver pessoas dessa forma, eu tenho trabalhado com pessoas assim, eu tenho ajudado pessoas assim, muitas vezes por telefone, eu tenho socorrido pessoas, consegui salvar alguns e outros porque eu cheguei tarde demais, não consegui. E a vida é dessa forma, amados, a gente consegue salvar alguns. Muitos talvez chegam numa neurose tão grande, uma psicose tão grande, que já não confia mais em ninguém, já não procura mais ninguém. E já procurou métodos bem agressivos e precisos para dar fim na vida. Então, se você tem alguém na família que tem esse, que fala que vai dar fim na vida, fique atento com essas pessoas, não despreze, dê uma atenção especial para alguém que está perto de você, que comece a falar muito em morte, ou se te dar fim na vida, que não compensa viver, que talvez estão muito querendo saber se um veneno funciona daqui e dali, se é ruim, o que vai acontecer depois. Então, são muitos assuntos assim que você tem que ficar bastante atento para você poder ajudar e salvar alguns. Então, a gente sempre trabalha com muitas vezes para a pessoa que tem essa tendência a se suicidar, né? Ele começa a falar algumas coisas, algumas curiosidades e você precisa ficar atento nessa conversa dessa pessoa. Evitar deixar essa pessoa sozinha, procurar ser amigo dele ou dela, poder desenvolver uma afinidade, ter proximidade. Porque geralmente as pessoas, quando acabam dando fim na vida, porque eles perdem esse contato com as pessoas, essa confiança, ele não tem afinidade com ninguém, acaba dando fim na vida mesmo. Talvez são sozinhos, são solitários. Então, assim, a gente pode fazer alguma coisa. Eu entendo que às vezes quando a pessoa morre, as pessoas começam a julgar, né? Vai para o céu, vai para o inferno, não sei para onde vai. Mas assim, quantas pessoas estão vivendo e ninguém tem tempo para poder ouvir, para poder amar, para poder abraçar, para poder orientar. Talvez esteja para indicar um profissional, para poder estar ajudando, querer pelo menos adquirir confiança com essa pessoa, abrir o coração para essa pessoa e ouvir, para que ela possa abrir também o coração para você. E hoje é um dia mundial, né? De prevenção contra o suicídio, né? Para que extermine esse mal que assola a nossa nação, esse mal que assola o nosso mundo, né? Vê isso que você vai encontrar em países aí que é legalizado o suicídio. Pessoas vão até para o hotel, hotéis, né? Antes de dar fim na vida. Então, Jesus mesmo, ele diz que ele é a ressurreição e a vida. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Jesus mesmo diz em João 10, 10, O ladrão vem se não roubar, matar e destruir. Ele diz, eu vim para que tenha vida e a tenha mudança. Meu amado, se você sente desejo de tirar a sua vida, não faça isso, filho. A sua vida não te pertence. A sua vida pertence a Deus. As coisas que você passa é para você poder crescer. Busque ajuda mais rápido, enquanto você tem força para poder buscar. Porque pode chegar um tempo, meu amado, que você não terá mais força para buscar. Você nem vai procurar ninguém. Você vai se entregar. É assim que acontece. Então, quando você busca ajuda, enquanto você puder. A sua boca grite. Busque um amigo. Busque socorro. Antes que esse desejo te domine. Eu vejo Isaías 55, 6, dizendo, Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Busque força em Deus enquanto você pode achar. Enquanto a sua mente ainda está funcionando. Está ainda raciocinando. Porque o que leva muitas vezes uma pessoa ao suicídio é porque perde o raciocínio. Ele só foca na pessoa. Ele só em morte, 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 morte. Não tem como mais voltar atrás. É terrível ter pessoas assim. Alguém disse que é como um trampolim. Você pula dele e não sabe onde você vai cair. É a delidade de muitos. Então, meus amados, previna-se e ajude os outros a prevenir-se contra esse mal. Que o suicídio não venha continuar derrotando vidas, ceifando vidas como tem ceifado. Que nós possamos estar atentos, orando por essas pessoas, participando, ajudando a comunidade, a sua família, diante de seus amigos. Enquanto eu digo até para você mesmo, cuide-se da sua mente. Cuide daquilo que você pensa, daquilo que você vê. E quando qualquer problema que você tiver, tanto de saúde, tanto física, quanto espiritual e emocional, busque socorro, ainda enquanto você tem força. Não deixe para depois, porque depois pode ser tarde demais. Tanto para você, quanto para outro que pode ser socorrido. Você pode buscar, você pode fazer diferença e ajudar a prevenir, ajudar pessoas que estão querendo dar vida. Deus te abençoe. Aqui é o pastor Danilo Nunes. Visite o nosso canal, dê o seu like, comente, dê um comentário lá. Se você gostar, inscreva-se e compartilhe com seus amigos. Deus o abençoe.